Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e hoje eu trago para vocês um jogo novo chamado Un-Uncle. Eu acho que é essa a tradução, certo? O jogo está com previsão de lançamento aí dessa demo jogável que eu vou mostrar para vocês aqui para o dia 29 na Steam. E o lançamento em Early Access está previsto para o mês de julho de 2023. Primeiramente eu gostaria aqui de agradecer ao Game Games por ter disponibilizado antecipadamente o jogo para eu fazer essa gameplay aqui, meio que gameplay review, né? Mas é mais a gameplay, vocês sabem como é meu estilo aqui no canal. Vamos lá, Marcelo, o que é Un-Uncle? Eu acho que é assim, eu acredito que seja assim que se pronuncia, né? Por quê? Porque nós estamos falando aqui que Un-Cool vem do folclore francês. E ao que tudo indica aí, trata-se do Anjo da Morte que vem para encaminhar as almas perdidas. Eu também encontrei uma outra informação de que me parece que também tem no folclore britânico, né? Que é a última alma, a última morte do ano, né? Que volta no ano seguinte para encaminhar as almas. Mas de qualquer maneira, no jogo, nós somos o Un-Cool. Nós somos os que encaminham as almas, né? E o que é Un-Uncle, Marcelo? Ele é um roguelite de ação e aventura com mecânicas de craft e coleta, né? Se fosse para comparar com o que a gente já conhece aí hoje em dia dos jogos que tem disponível, ele seria uma mistura de Risk of Rain 2, V-Rising e Vampire Survivors. Então, vocês imaginam aí que a tela vai ficar cheia de coisa, né? É bem por aí mesmo. Apesar de não ser um tipo de jogo comum aqui no canal, né? Ultimamente eu venho trazendo roguelites, né? Agora que eu estou percebendo. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos direto para o jogo, né? Está apresentado aí, espero que vocês curtam. Vamos lá. Como é que começa esse jogo aqui? Start. Eu já tenho aqui um save aqui que eu já fiz 100%, né? Porque isso aqui é uma demo, é claro, né? Não é porque eu sou muito bom, né? Mas eu vou ir nela porque nela eu já tenho liberado aqui todas as recompensas do soldado, certo? Depois vamos ter mais alguns tipos aqui de Anku, né? Mas por enquanto só tem o soldado. Depois vai ter o apotecário aqui, vai ter a freira, né? E provavelmente vai ter mais ali depois. Mas por enquanto só tem o soldado, certo? Selecionamos aqui e aí eu já tenho tudo isso aqui liberado já com ele, né? Que são os itens que a gente pode fabricar durante o jogo. Fabricar, é exatamente, fabricar. Então está selecionado e vamos iniciar aqui já a gameplay diretamente, ó. Certo? Botão esquerdo do mouse bate, botão direito entra na tela de craft. Aqui no menu superior, essa barra que vai subindo aqui é o que vai aumentando a dificuldade do jogo. Toda vez que ela chega aqui nessa caveira, aumenta-se o nível da dificuldade do jogo, certo? Aqui o tempo nunca para, certo? A nossa vida. Aqui no menu inferior esquerdo, são a quantidade de itens que nós podemos fabricar, certo? No menu direito aqui, no canto inferior direito, é a arma que estamos equipados. E logo acima aqui, são os atalhos 1, 2, 3 e 4 de craft, né? São coisas que você usa rapidamente sem precisar entrar nesse menu de craft. O menu de craft, ele consiste basicamente de você apertar o botão direito, certo? E vai abrir essa tela aqui para você. Toda vez que você clica em cima do botão de um desses menus, abre um submenu com outras opções. Então quando eu entro no menu das armas aqui, tá vendo? Eu tenho a espada aqui, que entra no submenu das espadas, que eu posso dar um upgrade para a espada 2, desde que eu tenha aqueles itens ali, que é ferro e carvão, certo? A mesma coisa aqui com a besta aqui, eu preciso de 6 de madeira, certo? E assim vai. Esses daqui ainda não têm liberado. Aqui são as munições, né? Depois também, quando eu estiver com a besta, já vai ser melhor. Aqui são os equipamentos, armaduras, amuletos, anéis e a mochila para aumentar a carga, né? A quantidade de itens que nós podemos carregar, certo? Aqui na parte inferior são as ferramentas, que eu tenho aqui liberado aqui... Eu já tenho liberado já o apito de itens, né? E o apito de... para encontrar altares. A gente vai passar por isso aqui agora durante o jogo. E aqui é a nossa foice, né? Que são dois upgrades aqui. Um para melhorar a velocidade com que coleta ferro. E essa outra aqui para dar um escudo, um campo de força na gente, enquanto a gente está fazendo coleta. Mas tem que acertar essa coleta. Já já eu vou mostrar para vocês o que é esse negócio de acertar a coleta. E aqui na parte esquerda são os rituais, né? Que são os rituais de craft aqui. Eu já tenho já a poção, que gasta 3... Que recupera 2 de coração e gasta 3 cogumelos. E o elixir, que gasta 6 cogumelos e recupera 5 corações. Aí você pensa assim, pô, eu recupero 2 gastando 3. E aqui eu recupero 5 gastando 6. É melhor fazer o de 6, é claro, né? Só que você tem que liberar esse aqui. Esse aqui não vem liberado. E aqui ainda está a interrogação, porque eu preciso liberar os ajudantes. Tem ajudantes também no jogo. A gente vai ver isso aí já já. Beleza? Então, basicamente é isso. Para você alterar aqui embaixo o que você quer colocar. É só você colocar em cima do item, por exemplo, o elixir. Aí eu quero que seja o elixir ali no 1. Aí eu aperto o 1 aqui em cima, aí muda para o elixir. Aí, por exemplo, upgrades da besta. Aqui, eu quero no 2. Aí ele já fica no 2 ali. Toda vez que eu quiser fazer um upgrade, já está no 2. O que mais que eu posso colocar ali? Upgrades, por exemplo, da backpack. Backpack, certo? Eu posso colocar aqui no 3. Não, peraí. Tem que entrar na backpack. Aqui, eu posso pôr no 3. Olha lá. E assim vai indo. Então, 1 está o elixir. 2 está a besta. 3 está o upgrade backpack. E assim vai. Você coloca o que você quiser de todos os itens aqui. Acesso rápido. Certo? O jogo é completamente compatível com joysticks, com controles aí, no geral. Mas eu estou jogando no mouse e no teclado. Beleza? Então, vamos lá. Como é que funciona o jogo, Marcelo? Então, basicamente, você evolui no jogo no seu tempo. Mas, quanto mais tempo você demorar para evoluir, mais difícil o jogo vai ficar. Eu tomei alguns game over no início, porque o jogo não te dá informação nenhuma. E isso eu gostei. Isso eu gostei bastante. O jogo só te larga aqui e você que se vire para entender como funciona. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora como funciona. Na tela, existem os itens que estão disponíveis. Então, eu aperto o E aqui e aí eu vou coletando os itens que tem na tela. Só apertar o botão aqui no meio. E se você apertar antes, demora mais para coletar. E se você apertar depois também. Então, se você apertar certinho ali na parte interna da coleta, você consegue pegar os itens rapidamente. São os itens que você usa para craft. Eu notei, pelo menos por enquanto, que não vale a pena. Já apareceu ali minha crossbow para fazer upgrade. Então, eu posso tanto entrar por aqui e clicar nela aqui, certo? Quanto eu posso apertar o 2 e ele já vai fazer esse craft rapidamente. Olha lá, já tenho aqui. Então, aqui agora eu tenho... Aqui na mochilinha aqui, ela mostra para mim quantos upgrades eu posso fazer atualmente. Então, eu tenho 4 upgrades disponíveis com a quantidade de itens que eu tenho. Então, por exemplo, se eu vier aqui nas roupas, reparem que eu tenho duas escolhas aqui de calças. Então, essa calça aqui, ela aumenta a velocidade que eu recupero a minha habilidade. Dá um aumento moderado aí na vida, no ganho de vida. Os meus corações aumentam. E diminui a minha eficiência de craft. Já esta outra calça aqui aumenta muito a minha eficiência de craft. E aumenta moderadamente a minha vida máxima. Então, eu vou fazer essa calça aqui. Só clicar em cima e ele já fabrica. E aí já vai dar uma aumentadinha na minha vida ali. Aumentou um coração. E os bichos estão vindo para cima. Aí é só ir apertando o botão esquerdo e ir matando. Começa tranquilo. Um tirinho só mata. Mas, conforme a dificuldade for aumentando, você tem que ir melhorando suas armas. Então, por isso você tem que sair coletando itens para melhorar seus equipamentos e suas armas. Já encheu a quantidade que eu tenho de madeira. Então, eu já não consigo mais pegar madeira. Certo? Aqui é couro que usa para fazer armaduras. Vamos dar uma olhada aqui. Que a gente tem aqui. Eu já posso fazer minha armadura. Tem dois tipos de armadura. De ferro e a de couro. A de ferro, ela segue o mesmo padrão. Depois do primeiro upgrade, ela segue o mesmo padrão. Então, as armaduras de ferro aqui que eu tenho disponível. Ela vai aumentar a minha vida e a minha recuperação de skills. E diminuir o meu tempo de craft. O meu eficiência de craft. E a de couro, ela vai ter praticamente o efeito reverso. Ela vai aumentar muito. E aumenta a minha capacidade de carga também. Porque ela tem um backpackzinho aqui nela. Só que ela precisa de couro. E couro não é tão simples de encontrar. Pelo que eu notei, o mapa... Eu vou fazer essa aqui, que aumenta a minha capacidade de carga. Pelo que eu notei, o mapa é fixo. O mapa não é gerado de maneira aleatória. Então, os itens vão estar sempre... Talvez mude depois. Mas aqui na demo, os itens estão sempre no mesmo local. Já posso usar o elixir já. Então, se eu perder muita vida, eu já tenho um elixir garantido já para utilizar. Que usa os cogumelos para fazer. Tem carvão aqui nessa árvore. Aqui. Vou matar aqui. Aí, ó. Carvãozinho. Isso aqui são os altares. Certo? Eles cobram uma taxa. Por exemplo, aqui cobra 5 de madeira. E aí, ele te oferece 4 opções. Dentre essas opções, pode ser equipamentos ou ajudantes. Certo? Então, aquele meu está me oferecendo a calça 1. Mas eu já fiz a calça de couro. E aqui, ele está me oferecendo um anel. Que vai aumentar a minha velocidade por 3 segundos depois de um parry. O parry... Espera aí que eu já vou mostrar. Deixa eu só pegar o ajudante aqui do arco. Para ele me ajudar. Olha lá. Está vendo ali? Aparece na tela. E toda vez que eu fico parado, ele me ajuda. Se eu movimentar, ele some. Então, toda vez que eu parar, o ajudante vem. Para me ajudar. Claro, né? Por isso que ele é um ajudante. E o tempo está correndo aí. Está aumentando a dificuldade. O jogo vai ficando frenético, tá? Conforme vai aumentando a dificuldade, o jogo vai ficando frenético, frenético. O parry é isso aqui, ó. É o espaço. Tá? No espaço, você usa a sua skill. E ela vai carregando com o tempo. Você consegue mudar essa skill depois para um dash. Né? Se você encontrar no altar. E o dash, ele aumenta muito a sua mobilidade no jogo. Tem também outras skills que vão melhorar a sua... É... A quantidade de skills que você pode carregar. No caso aqui, eu só posso carregar três no momento. Ó, isso aqui é ferro, ó. Ó o tempo que demora para pegar o ferro, ó. Tá? Aí tem que dar um upgrade na minha foice. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Arma aqui, ó. Foice, ó. Então aqui, ó. Eu melhoro a velocidade com que eu consigo pegar o ferro, ó. Então vamos fazer esse upgrade aqui. Certo? E dá para fazer outro? Dá para fazer já o outro que me dá um escudo de força. É... Um campo de força, né? Enquanto... Quando toda vez que eu acertar um... Uma coleta perfeita, né? Que é entre as duas barrinhas lá. Então eu vou fazer isso aqui, ó. E isso aqui no chão... Acho que é sílex, né? Isso aqui, sílex, ó. Aí toda vez que eu acerto no meio, ó. Eu ganho um campo de força, ó. Essa barreirinha aqui vermelha aqui, ó. Ela está me indicando que se eu passasse dela, Iria aumentar automaticamente a dificuldade. Mesmo que a barra não estivesse cheia ainda. Mas como chegou ali já na hora de... De... De aumentar a dificuldade, Acabou sumindo a barrinha bem na hora que eu estava mostrando para vocês, né? E aí a dificuldade já começou a aumentar, ó. Já começa já a vir mais bichos. Eles já ficaram mais fortes, né? Já estou tendo que dar dois tiros para matar. E aí você tem que focar em aumentar a força, ó. Então eu já posso dar outro upgrade no meu crossbow, ó. Então, upgrade. Toma. Agora eu tenho três flechas, ó. Vou pegar aqui isso aqui. E meu bichinho está me ajudando já. E vamos embora, tá? Eu gosto muito da crossbow, tá? Eu não vi motivos. Eu cheguei a jogar com a espada também. Mas eu não vi motivos para jogar com a espada, tá? Porque a crossbow é muito melhor. Ela é muito mais forte. Ela vai mais longe. Ela, sabe, você não precisa se preocupar muito para onde você está mirando. Eu não vi motivos para usar a espada, tá? Os itens, eles têm upgrade atualmente até o nível 10. Pode ser que depois tenha mais. Mas eu achei bem interessante as mecânicas do jogo, né? Tem que esperar sair o early access aí para a gente ver como é que vai ficar. Acho que eu já posso dar upgrade na bota, ó. Essa bota aqui vai aumentar a minha velocidade de movimento, ó. Essa aqui aumenta a velocidade de ataque, ó. Então, aí você escolhe, né? Ataque ou movimento. O movimento vai te dar mais mobilidade. Você vai conseguir explorar o mapa muito mais rápido e ir atrás do que você precisa. E também fugir. Tem determinadas horas você vai precisar fugir. Velocidade de ataque vai te dar um rate muito maior, né? De ataque. E você pode matar muito mais bicho. Aí é cada um, né? Tem builds, né? Você vai ter que montar suas builds. Eu fico imaginando quando o jogo estiver em early access que tiver o restante das coisas. Porque só na demo, tá? Já tem bastante coisa. É bem interessante já a demo. Eu gostei bastante. Vou fazer essa aqui de aumentar a velocidade de movimento. E eu acho que eu já posso fazer outra já. É, já posso, ó. Ah, não posso ainda. Preciso de fibra. Tá, beleza. Vamos ver se tem mais coisa para pegar aqui, ó. Tem mais um pouquinho de pele. Eu vou tentar finalizar, tá? Esse mapa aqui, tá? Não sei se eu vou conseguir porque, como eu vou ter que falar boa parte do tempo, então eu não vou me concentrar tanto no que tem que ser feito. Sai pra lá, bicho. Aí, beleza. Vambora. Então, pra fazer... É muito importante você ir atrás o mais rápido possível do upgrade de arma. Né? Você fazer seu upgrade de arma porque, conforme o tempo vai passando, os bichos vão ficando muito mais fortes. Então eu preciso ali de mais três silics e mais uma alma, ó. As almas são essas azulzinhas aí. Madeira eu já tenho o suficiente. Então eu só preciso achar três silics pra fazer o próximo upgrade. Quanto mais rápido você fizer os seus upgrades... Opa, sai pra lá, bicho. Aí. Quanto mais rápido você fizer seus upgrades, né? Mais fácil você vai matar os monstros e mais rápido você vai evoluir e conseguir se deslocar pelo mapa. Certo? Então eu vou achar mais três silics aqui pra fazer mais um upgrade. Ó, vou pegar essa alma aqui, ó. A alma é muito importante. Vambora. Isso aqui já é um boss, ó. Se eu entrar aqui nessa área aqui, ó. Já é um boss, já. Sai pra lá. Tomei já uma paulada de graça. Ó, o boss são essas banshees daqui, ó. Então essa aqui que tem mais vida é a principal, ó. É essa aqui que a gente tem que matar. Elas dão um dano em área, ó. Tá? Na tela toda. Então é um saco deixar elas vivas realmente. Sai pra lá, bicho feio. Tem um certo bloqueio de dificuldade no jogo atualmente. Aparentemente, quando tem mais de um bicho na tela que dá... Ela dá essa alma especial aqui. Quando tem mais de um monstro na tela que dá dano, né? Dá muito dano. Só um ataca só. Mas eu não sei se isso vai continuar assim por muito tempo. Ó, achei mais silics ali, ó. Deixa eu agitar esse upgrade já. Deixa eu usar o Elixir já aqui, ó. Esse craft aqui é o tempo que muda conforme as habilidades que você tem. Já tá começando a vir bicho já. Já tá começando a azedar. Vai, vai lá. Esses zumbis aqui são tranquilos. Ó, tem mais uma barreira de dificuldade aqui. Se eu passar daqui, automaticamente eu vou pro próximo nível. Aí, já posso dar o upgrade já. Aí, beleza. Tem mais um aqui que é esse aqui, ó. Que é pra melhorar as minhas flechas. Então, eu vou colocar ela no 4. Certo? Isso aqui me dá alguns tiros especiais. Que aí você pode usar na hora que o bicho pega, né? Na hora que a tela enche de bicho, você coloca isso aí. Que aí vai ricochetear seus tiros. Já chegou um bicho novo aí, ó. Esse olhão aí. Vai pra lá. Ai, tomei. Maldito. Vamos ver o próximo nível do meu arco e flecha. O que eu preciso? Geralmente é sempre sílex. Né? Que falta, ó. Então, tenho madeira e tenho almas. Já vamos atrás de mais sílex. Vamos embora. Não vou passar daqui que eu não quero aumentar a velocidade. Ah, velocidade não. A dificuldade. Vai pra lá. Aí, tá tranquilo. Beleza. Essas aqui são barreiras naturais, ó. Não consegue passar. Ó, mais carvão aqui. O ideal é sempre você pegar os itens, tá? Esse é o ideal. Ai, bicho, me acertou, maldito. Só que como eu tô com o campo de força aqui, eu tomo 75% menos dano. Vou pegar esses cogumelos aqui pra fazer mais poção de vida. Tem mais um pouquinho aqui, ó. Vambora. Preciso achar mais sílex. Se eu achasse o... Ó, eu posso também utilizar aqui minhas técnicas, né? Que eu já liberei. Eu posso, por exemplo, procurar por mais altares. Né? Os altares eu posso melhorar o meu ajudante. Então, se eu for aqui no menu de craft... Ah, aqui não tá disponível, né? É, eu preciso de fibra. Não tem mais fibra. Ó, o sílex ali, ó. Pra cá. Aqui, ó. Beleza. Já dá pra dar upgrade, ó. Mais um upgrade. Aí, minha besta agora tá... Nível 4. Ó, a fibra aqui, achei. Vou pegar aqui, ó. Mais um pouquinho aqui. Eu vou usar bastante agora pra dar upgrade na bota, né? Sai pra lá, bicho! Me acertou, maldito. Ó, ali já tem mais um boss ali, ó. Dar upgrade aqui na bota. Aumentar minha velocidade. Acho que dá pra dar mais um. E sipar mais um, hein? Aproveitar que tá cheio de fibra aqui, ó. Precisa de duas almas agora. Beleza, tem ali, ó. Tem duas almas aqui, ó. Uma aqui. E uma aqui. O próximo upgrade da besta, eu preciso de três almas, silex e madeira. Tá, então eu preciso continuar pegando madeira. Com o tempo você vai acabar decorando, né? Isso aqui. Se você jogar muito, com o tempo você vai acabar decorando. Mas, claramente, isso aqui vai ser um jogo de speedrun, né? Vai ter essas paradas aí, né? Build pra facilitar. Aquelas builds do Vampire Survivor que os cara faz de ficar parado no mesmo lugar, né? Provavelmente vai ter tudo isso. É que aqui tem boss, né? Então, se você não se movimentar pelo mapa, mas com certeza vai ter outros modos de jogo. Não vai ser assim. Vou aumentar mais minha velocidade. E mais se der. Não, falta duas almas e pele de animal. Mas eu posso fazer outra. Eu posso fazer a calça. Dois aqui, ó. Vai pra lá. Aí, boa. Provavelmente também vão ter mais atalhos, né? Quatro atalhos só eu achei pouco. Não ter atalhos pra tudo, eu acho que vai ser ideal. Pra todos os upgrades. Aí, já tá no máximo minha fibra. Deixa eu ver o que eu posso fazer ainda aqui. Preciso de pele de animal. E de resto, não tenho mais nada, né? Aqui, ó. Eu posso dar o assovio agora pra achar o próximo altar, ó. Mas se liga como é sutil. Olha isso. Alguém percebeu o que mudou? É o vento. Ele tá me mostrando aonde tá o próximo altar, ó. Esse ventinho que tá passando branco, ó. Ele tá mostrando pra mim qual que é a direção que eu tenho que ir. Ih, já começou a azedar, hein? Tá falando aí, Marcelo? Vai pra lá, bichão. Morreu. Opa, sílex aqui? Cadê? Aqui, ó. Carvão. Vou dar o upgrade no meu ajudante. Ou eu posso ir direto pra arma 6, ó. Pra cosmo 6. Muito bom. Olha aí, ó. Agora eu fiquei muito mais forte do que eu tava. Então os bichos vão morrer muito mais fácil agora. Pegar mais madeira. Então, os altares são muito importantes. Né? Pra você evoluir. Ó a banchinha ali, maldita, ó. Dá dano em área essa filha da mãe. Vou usar uma poção aqui e pegar mais cogumelos. Limpa aqui. Limpa aqui. Dois, três. Deixa eu usar o apito de novo. Vamos ver onde tá o próximo. Ó, tá pra lá, ó. Ó o vento empurrando pra cá, ó. Opa, mais cogumelo. Então eu já sei qual que é a direção que eu tenho que ir. Ah, me acertou. E a música vai subindo junto, tá? É, a música também é bem interessante. Ela começa bem zoada a música. Mas conforme vai aumentando a dificuldade, ela vai ficando bem tensa. E, tipo, vai... Vai igualando com o seu nível do jogo. Né? O nível que você tá atualmente. Vambora. Preciso de mais almas. Ó, o próximo upgrade agora da crossbow. Eu já preciso ali... Eu já tenho a Cursed Soul, né? Que é boss e miniboss que dá. Só falta silix mesmo pra ir pro nível... Sete. Beleza. Sai pra lá, bicho. Aí. Opa, mais couro aqui, ó. E silix. Olha o tanto de silix aqui no chão, ó. Deu bom aqui, ó. Esse caminho. Eu ainda não decorei não, então, as coisas. Eu fiz... Eu joguei, eu acho que umas três ou quatro vezes. Né? Fora o game over, né? Que eu dei vários... Opa, chegou um miniboss ali. Eu dei um... Sei lá, um sete ou oito. Game over até me tocar como é que funcionava realmente. Eu tava completamente perdido a primeira vez que eu entrei no jogo. Eu quase desisti, pra falar a verdade. Mas eu falei, não, peraí, tá uma coisa errada. E aí eu continuei e eu gostei. No final das contas, eu acabei gostando. Vou pegar o silix aqui pra fazer os upgrades, ó. Ah! Ai, ai! Quase. Esse aqui é o nível de tensão que você vai passar conforme você vai evoluindo. Eu só tô na dificuldade três. Eu cheguei até a nove quando eu terminei. Mas também porque eu dei uma enroladinha. Deixa eu ver aqui se eu já consigo dar o upgrade, já. Ó, já tá nível sete. Pro próximo... Eu preciso de madeira. Beleza, madeira é fácil pegar. Dá pra dar o upgrade na bota? Dá, pô. Tô focando na bota, né? Pra quem percebeu. Ó, tem mais ferro ali. Mais um boss aqui embaixo. Provavelmente dá pra enfrentar. Deixa eu só pegar madeira e dar o upgrade. Que aí vai ficar top. Porque o boss, ele segue a dificuldade que você tá atualmente no mapa. Né? Eu tô na dificuldade três. Aí já dá pra dar upgrade de novo. O que que eu preciso pro próximo? Nível nove. Eu preciso de duas almas e mais madeira. Tá, alma eu vou pegar matando o boss. Então, vambora. Bem. Vai ser easy porque eu já tô... Opa, usei aqui meu escudo, ó. Colar nele aqui pra dar mais dano. Beleza. Pega a alma. Nice. Tô me evoluindo bem. Tá bom. Deixa eu usar aqui, ó. O cogumelo. Ó a música. Já subiu uma musiquinha mais tença. Eu não tô usando muito ferro, né? Porque o ferro vai mais nas armaduras e na espada. E eu tô de crossbow. Então eu uso mais silix mesmo e... E madeira. Mas eu vou pegar o ferro, né? Nunca se sabe. Aí, boa. Mais madeira. Eu preciso de mais uma alma... Da... Pra melhorar a minha... Minha arma. Ai, droga. Tomei um hit aqui. Ó, eu tô muito forte. Easy. Próximo. Deixa eu ver o que eu preciso pra aumentar a bota. Preciso da alma. Preciso... Ah, tá. Pele de animal. Ferro já tô no máximo. Madeira. Não, madeira ainda precisa. O mapa é pequeno, tá? O mapa não é muito grande, não. Vamos ver quando o jogo sair em early access como é que vai tá. Ah, já tô no final do mapa aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar essa questão do mapa, né? A música é boa. Quando vai subindo a dificuldade, a música vai ficando bem legal. Mata aqui. Preciso de mais pele animal, né? Esse aqui eu acho que eu já peguei. Ah, errei. Peguei já. Vambora. Tem que passar por aquele boss vermelho ali, ó. Aqui eu peguei. Peguei. Silix. Aí, ó. Bora. Carvão já tá cheio. Madeira já tá cheio. Madeira já tá cheio. Mais um altar, ó. Ah, e tem que pagar a alma que eu tenho, mas vambora. E eu vou melhorar o meu ajudante. Tá, eu posso melhorar ele também usando itens, tá? Aqui, ó. É... Aqui? Aqui, ó. Posso melhorar ele usando itens, olha lá. Já posso até dar um upgrade nele, ó. E aí o ajudante é muito importante, tá? Porque às vezes ele que te salva. Aí, ó. Mais uma alma que eu preciso, ó. Boa. Vou pegar aqui. Acho que tem um boss ali. Eu já mato ele e já pego a outra alma. Droga, errei. Aí, boa. Começando a vir bicho. Dificuldade 4. Mas ainda tá tranquilo, né? Eu dei sorte ali de ter encontrado um altar que vinha... Falta o quê? Mais uma alma e madeira, beleza. Dei muita sorte de ter pulado dois upgrades da... Da crossbow. Adiantou bastante. Mais cogumelo aqui. Aí, boa. Vamos pro boss. Ó, vou usar skill aqui, ó. No 4 aqui pra dar ricochete na... Na minha... Nas minhas flechas, ó. Aí, ó. Olha lá. Agora espalha meus tiros, ó. E dá muito mais dano, ó. Eu tô tomando os hits de propósito, tá? Aí, só pra matar mesmo e pegar aqui, ó. Ó o outro já vindo. Beleza, vou pegar já mais um. Nice. Aí, boa. Ai. Tomei. Maldito. Pega aqui. Acho que falta madeira só, né? Vou usar aqui a vida aqui, que tá ruim. Azedou. Tá vendo? É obrigatório passar por esse boss aí que matou a... Opa, madeira. Pra poder... Pra poder continuar. Dois, três. Vai pra lá, bicho feio. Aqui, madeira. Tá cheio já. Ah, já posso fazer o upgrade, ó. E aí... Nove. Nível nove. Ó, mais um boss. Droga. Tomei esse hit de bobeira. Deixa eu usar a postão da... Apesar que ela é eixo cinco, né? Não devia ter usado, não. Sai pra lá, bicho feio. Ó, se tivesse dois desse aqui na tela, só um estaria atacando. Mas eu acho que essa... Essa trava de dificuldade, ela vai sumindo conforme vai aumentando a dificuldade do mapa. Eu não sei. Eu não consegui testar isso ainda. Como eu falei, eu só cheguei até a dificuldade nove, né? Não é nem que eu só cheguei até a dificuldade nove. Eu achei que o jogo não tinha game over. Né? O jogo... Quer dizer, o jogo não tinha final. Mas realmente tem, tá? Você chega no final, sim. Quando você mata todos os bosses da tela. Aí, boa. O que falta pra eu dar esse último upgrade dela? Pra eu ficar no máximo já. É... Madeira. E aí, agora eu só me importo agora com... Ui, ui. Aí, beleza. Ó, mais um altar ali em cima. Já posso dar o último upgrade dela. E aí, tá no máximo agora. Tá no nível máximo. Então, tá muito forte. Agora eu só preciso me preocupar agora com armaduras. Ó, a minha bota pra ir pro nível seis. Tá? Eu preciso de muita pele de animal. Que eu tô focado nas armaduras de couro, né? De mobilidade, ó. Mobilidade e quantidade de itens. Eu também posso aumentar meu backpack aqui. Mas eu preciso de muito couro. Então, tem que ir atrás de couro agora. Pra continuar dando esses upgrades. O que que é isso? Madeira? Caramba, não tenho. Carvãozinho aqui. Se eu encontro madeira aqui em volta. Silics eu já não preciso mais tanto, né? Porque eu já tô no nível máximo da minha crossbow. Olha aí. Couro. Olha a minha velocidade de ataque já. Dois, três. Ah, eu preciso do Silics sim. Que é pra melhorar o ajudante. Que ele é o arqueiro. Inclusive, deixa eu até colocar ele já aqui, ó. No dois, né? Aí. É isso mesmo. Beleza. Precisa de madeira, né? Pra abrir lá o portal. Ó, cadê a madeira aqui, ó? Aqui tem bastante. Às vezes, do nada, vem umas hordas gigantescas, mano. Tá aqui. Pera aí que eu tenho que abrir o portal lá antes de dar upgrade aqui no ajudante. Aqui já é o canto do mapa de novo, ó. Mais madeira. Dois, três. Vai. Ih, cadê o portal? Portal não, né? O altar. Easy. Precisa disso aqui pra dar os últimos upgrades. Tá tranquilo por enquanto, né? Mas é o que eu falei pra vocês. A primeira vez que eu joguei, mano, foi... É derrota total. Tá perdida. Eu vou ter que usar o apito, né? Vou ter que usar o apito que eu não sei onde tá o altar mais. Eita, Marcelo. Cadê o apito aqui? Não, é aqui embaixo, ó. Deixa eu colocar o apito no... Não, vou tocar só ele aqui mesmo. Aí, pra cá, ó. Toma cuidado, tá? De sair andando igual um maluco pelo mapa. Olha lá o altar ali, ó. Porque... Os bichos vão acumulando na tela. Aí, boa. Opa! Já posso ir pro nível quatro do ajudante. E já posso ir pro nível cinco do ajudante. E melhorar minha backpack também pra carregar mais item. Que tá no três, né? Aí, boa. Dificuldade do mapa, seis. E subindo. Opa, logo dois, miniboss. Ah, tá vendo? O outro não ataca, ó. Ó. Só um taca as bolas. Talvez isso mude, né? Acho que dá pra pegar as duas ao mesmo tempo aqui. Aí, pegou. Tinha um boss aqui em algum lugar, né? Acho que eu matei. Tranquilo. Tá de boa. Ó a Banshee lá, maldita. Vai pra lá. Já dá pra dar upgrade na bota. Não, falta pele de animal. Mais Silex. Mais cogumelos. Vou dar upgrade na bochila de novo. Aí, boa. Dá pra lá. Ui. Esse jogo vai ser interessante, viu? Esse aqui eu quero ver como é que vai estar o early access dele. Bem legal. Essa mecânica de urgência de fazer as coisas é bem interessante. A parte dele de View Rising e Risk of Rain é mais a parte gráfica, né? Porque o Risk of Rain, se eu não me engano, é em terceira pessoa, né? Esse aqui é vista isométrica, mas é mais pela parte visual, né? Um, dois, três. Aí, boa. O que tá faltando só? Pele de animal. Ó o bichão lá. Dificuldade seis. Aí, boa. Meu rate de ataque tá bom, hein? Deixa eu ver se eu consigo dar algum upgrade aqui em armadura. Na calça, não. É pele de animal. Tudo é pele de animal. Encontrar os outros boss. Tá mais pro meio do mapa, eu acho. Ó o outro altar, ó. Boa. Nível seis. Nice. Pega logo aí, mano. Aí. Seguir o mapa aqui. São, acho que se eu não me engano, acho que são cinco boss, eu acho. Pelo menos aqui na demo aqui são cinco. Aí, pele de animal. Curo, né? Boa. Já peguei. Já vim aqui, já. Vamos lá descendo. Vamos achar o outro boss. Mais carvão. Boa. É pra você se perder nesse jogo. Aqui é o boss, ó. Pra você se perder nesse jogo aqui é dois palitos. Pega aqui. Pega aqui. Já vou craftar o tiro já. Pra espalhar. E bala. Toma, vagabundo. Aí, matou. Oxe, tem dois. Ai, ai. Nice. Beleza. Show de bola. E é isso, galera. Finalizado. Certo? A demo vai até aqui. Né? Com isso aqui eu liberei todos os itens que tinha pra liberar. Só não melhorei as armaduras. Mas você pode ficar na tela, tá? Se você não matar todos os boss, você consegue ficar na tela aqui pra ver até onde vai. Né? Mas eu prefiro esperar sair o Early Access aí. Pra... Pra gente ver o que o jogo nos reserva. Eu quero ver o que é as outras classes, né? Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê provavelmente quando esse jogo sair no Early Access. Muito obrigado. Valeu. Falou. Música 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 Tchau, tchau.